Em sessão híbrida, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 48 processos da pauta nº 98 na quarta-feira, 7 de agosto. Remotamente, o presidente Joaquim de Castro e os conselheiros substitutos Flávio Luna e Maurício Azevedo. No plenário, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcedor Brás, Sérgio Cardoso, Humberto Aydari, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Laércio Guedes e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandinho. Os processos e as sustentações orais foram anunciados pelo secretário de plenário, Gustavo Melo Parreira. Fizeram uso da palavra na tribuna os advogados Daniele Ribeiro, Rafaela Peixoto e Gilberto Jubé. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.